Vamos agora com o destaque no Rio de Janeiro. A gente segue acompanhando aquele trabalho de buscas pelo menino Edson Davi, de 6 anos. Ele desapareceu na orla da Barra da Tijuca e agora tem informações da polícia que descarta a possibilidade de participação de argentinos no desaparecimento do garoto. Inclusive tem registro de câmeras de segurança que mostram essa família voltando para o hotel sem o menino. Raquel Morim está acompanhando. Raquel, essa família que teria encontrado com o menino Edson Davi ali na praia, inclusive as crianças teriam jogado bola com o garoto. Tem aquela imagem, aquele registro do menino Edson Davi conversando com um homem, com um adulto nas proximidades do quiosque onde o pai trabalha. E agora vem a polícia descartando essa possibilidade de envolvimento da família com o desaparecimento de Edson Davi. Qual que é a principal linha de investigação? Segue aquela de afogamento? Segue sim, Carol. Hoje completa uma semana do desaparecimento do menino Edson Davi e o que as investigações mostram até agora? O que você falou, Carol? Os agentes descartam a participação de argentinos no sumiço da criança e o afogamento segue como principal linha de investigação. Um vídeo obtido pela polícia civil mostra a família argentina que esteve com Edson Davi na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, retornando para o hotel no dia do desaparecimento dele. Nas imagens é possível ver um homem, uma mulher, três crianças, os filhos do casal, atravessando a rua e entrando no saguão. Os argentinos chegaram a ser apontados pela família de Edson Davi como os responsáveis pelo sumiço do menino, mas essa possibilidade foi descartada. Outro vídeo, gravado no último sábado por câmeras de segurança, mostra a família argentina carregando malas, esperando o elevador para fazer o check-out e sair do hotel. E antes de deixar o Rio, o homem, o argentino, esteve na delegacia e confirmou aos policiais que ele e os filhos jogaram futebol com Edson Davi na areia da praia na última quinta-feira, mas depois da brincadeira não viu mais a criança. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o menino pode ter se afogado. Edson Davi estava acompanhando o pai, que trabalha em uma barraca na região. Testemunhas disseram que viram o menino entrar mais de uma vez na água na semana passada. E as condições não estavam boas. O mar da Barra da Tijuca estava muito agitado na última quinta-feira. Os bombeiros aqui do Rio de Janeiro ampliaram as buscas pela criança, Carol. Eles informaram a CNN que a operação conta agora com helicópteros que fazem sobrevoos mais ao alto mar, justamente pela possibilidade de correntes marítimas terem levado a criança para longe da faixa de areia. Eles também contam com um drone com câmera térmica que consegue fazer uma varredura mais extensa do mar. quadriciclos são usados na faixa de areia e os bombeiros têm ainda uma embarcação com sonar do tipo side scan, que é considerado o mais moderno no país. Esse sonar consegue fazer o escaneamento do fundo do mar e se algum ponto de relevância for encontrado, mergulhadores são enviados para a área. Então essas buscas se estendem por 18 quilômetros, são feitas por toda a orla da Barra da Tijuca. Aí chegam até o Recreio dos Bandeirantes, depois Guaratiba e Sepetiba. Já são sete dias de buscas, a família está muito aflita, Edson Davi tem apenas seis anos de idade e até agora não temos respostas para o caso. Carol, a gente, claro, segue acompanhando todo o trabalho realizado, todo o trabalho incansável realizado pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro e pelo Corpo de Bombeiros. Eu volto com você. Teve uma pequena interferência aí no áudio da Raquel Morim, mas não interferiu na compreensão das informações da Raquel, que volta daqui a pouquinho para falar mais sobre esse assunto com a gente. Destaque aí para as imagens e esse trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente mais uma vez confere os registros, os últimos que temos, do menino Edson Davi, de apenas seis anos. Há agora, nesse momento, uma extensão desses trabalhos de buscas, já que estamos falando em uma semana dessa operação. A gente tem um registro aí da imagem que é possível ver também o menino Edson Davi conversando com essa família de argentinos, que teria tido contato momentos antes dele desaparecer. E agora aí o trabalho que a gente acompanhava dos homens do Corpo de Bombeiros, agora também estendendo esse raio de procura pelo garoto. Polícia descartando a participação dessa família de argentinos no desaparecimento. A principal linha de investigação ainda é afogamento da criança. Qualquer novidade a Raquel vai nos contar aqui no Novo Dia.